O PMN terá uma postura aqui de não olhar para os autores dos projetos, mas sim os seus conteúdos. Aquilo que for bom para o Brasil, aquilo que for bom para o nosso Estado, nós apoiaremos. Esse é o sentimento com que o PMN chega aqui na Câmara dos Deputados. O PMN tem uma posição firme de não retirada de direitos. Nós precisamos garantir aquilo que foi conquistado ao longo de todos os anos pelos servidores públicos, pelos trabalhadores rurais, pelas mulheres, enfim, tudo aquilo que, tanto da nossa Constituição como as leis previdenciárias garantiram. Na pauta legislativa, nós temos uma série de prioridades que vão muito em consonância com aquilo que está propondo o próprio governo. A questão da reforma da Previdência, da reforma tributária, que são importantíssimas, reforma política, com extinção do fundo partidário, que é uma bandeira do Partido Novo. Porque para o Brasil realmente se recuperar economicamente, precisa demonstrar quem quer investir, que vem de fora do país, e também para quem quer produzir aqui dentro, que o país está sendo fiscalmente responsável. Por isso que a reforma da Previdência é realmente urgente, precisa ser aprovada já no primeiro semestre. E, claro, precisamos desburocratizar, garantir para que o cidadão tenha o seu direito a produzir riqueza, a trabalhar, a respeitar, seja empregado ou seja empregador. E, por isso, uma ampla série de reformas é tão necessária no nosso país.